Agora eu vou botar para trás de mim. Deixa eu ver. Oh, que beijão! Que muito fofo, pai. Não, 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 não. Vou fazer, põe aqui. Vem a lousa! Vem a lousa! Tem que olhar a lousa! Vem a lousa! Tá bom de bicho! Vem a lousa! Todo mundo vem aqui! Que que é? Olha, olha! Tudo bom de tuxa! Amor! Tão bonitas! Vem aqui, todo mundo! Tão bonitas! O que é que é o batão? O que é o batão? O que é que é o batão? O que é que é o batão? O que é que é o batão? Que bonita, né? Eu achei muito fofa! Você não come com fofa? Fácula!